Olá, o Compacta desta quarta-feira 24 de janeiro de 2024 já está no ar com as imagens do Valdemir Soares e a gente começa o programa de hoje mostrando o trânsito aqui em Bebedouro. Tinha sofrido modificações em função do processo que aconteceu na mina 18, mas agora voltou à normalidade dentro daquilo que se espera. Quem vem, por exemplo, a gente vai mostrar do lado de cá, Valdemir, da Xã da Jaqueira, Xã de Bebedouro, está passando normalmente em frente à Praça Lucena Maranhão e seguindo, subindo a ladeira do Calmon. Ele só não pode mais retornar, fazer à esquerda ali para sair na Praça Lucena Maranhão. Quem está vindo da região do Sanatório, lá em cima do Farol, também não passa mais aqui na Praça Lucena Maranhão. Tem que vir por trás, pega o espaço lá do outro lado e vem justamente por aqui, por trás da igreja de Santo Antônio em Bebedouro. Portanto, são essas modificações, a gente percebe, 9h30 da manhã dessa quarta-feira, trânsito tranquilo, ele fica mais intenso no início da manhã. Hora de trabalho, hora de escola e que muita gente passa por aqui e também no final da tarde, começo da noite. Então, para você que costuma passar ainda aqui na região de Bebedouro, na Praça Lucena Maranhão, o trânsito voltou à normalidade, subindo a ladeira do Calmon. E a polícia civil em Alagoas prendeu um homem acusado de latrocínio no município de Colônia de Leopoldina. Quem tem detalhes é o chefe de operações, Perenaldo Lessa. E no dia de hoje, aqui na cidade de Colônia de Leopoldina, a equipe da delegacia de Colônia, Novo Linde e Joaquim Gomes, efetuaram a prisão de um indivíduo que estava comandado de prisão por tentativa de latrocínio emitido pela comarca daqui de Colônia de Leopoldina. O membro foi preso em sua residência na zona rural e agora está à disposição da justiça. O Compacta desta quarta-feira vai ficando por aqui. Mais informações você tem no portal acta.com e logo mais à noite no Jornal do Acta com o Dereck e Gustavo. Até lá! Hoje no Brasquem Explica, vamos mostrar como é feito o monitoramento em tempo real das cavidades e do solo na área de desocupação. Uma das mais modernas redes do país está instalada ali para acompanhar eventuais movimentos do solo e permitir que medidas preventivas sejam tomadas. Nos poços de sal, o acompanhamento é feito com exames periódicos de sonar nas cavidades, além de equipamentos específicos para detectar qualquer mudança. E a instalação de piezômetros permite monitorar a pressão e temperatura internas 24 horas por dia, com dados informados em tempo real, compartilhados e analisados tanto pela Brasquem como pelas autoridades. O fechamento definitivo dos poços vem sendo feito desde novembro de 2019 e está 70% concluído. Para saber mais, acesse brasquem.com.br barra ao anuas. Legenda por Sônia Ruberti